Olá, amigo! Seja bem-vindo ao nosso programa Apocalipse, Medo ou Esperança? Eu estou muito feliz por estar com você outra vez. Temos aberto a Bíblia tantas vezes e não será diferente dessa vez. Ao abrirmos a Palavra de Deus, vamos pedir primeiro a unção do Espírito Santo do Senhor, para que Ele nos ensine, Ele é o nosso professor, para que nos faça compreender esse assunto tão complexo de hoje, as sete trombetas de Deus. Vamos orar agora? Vamos pedir a benção de Deus? Eu vou orar com você. Misericordioso Deus e Pai, bendito seja o teu nome, Senhor, pela graça, pelo poder do Senhor Jesus Cristo e pela maravilhosa maneira como o Senhor tem nos revelado o futuro. Abençoa, Senhor, essa pessoa que está do outro lado para que tome decisão, para que ela pense ali ao ouvir este programa e para que ela, no final deste programa, entenda que o Senhor é um Deus de amor, que só fere para salvar. Em nome do Senhor Jesus. Amém. O soar da sétima trombeta. Jesus nos dá em sua revelação no Apocalipse, uma visão profética tridimensional do que finalmente chegaria a ser a história desde os dias apostólicos até o fim do tempo. Por exemplo, você vê que no Apocalipse mostra uma quantidade grande de setes. As sete trombetas, os sete selos, as sete igrejas. A profecia das sete igrejas nos revela a história religiosa da era cristã, salientando as suas faltas e prometendo galardão aos vencedores. Nesta profecia, Deus destaca seu interesse e amor por seu povo. Os sete selos profetizam a história social da era cristã, expondo especialmente o triste processo da apostasia. Também se apresenta a Deus controlando a história, dando fim à dor e dando fim ao sofrimento. Porque Deus é assim. Toda vez que Deus se envolve com a humanidade, é sempre para melhorar a humanidade. As sete trombetas, no entanto, pintam a história militar, a história bélica, que ocorreria na era cristã em relação com a igreja. Agora, eu gostaria de comentar com você algo interessante. Onde estão as sete trombetas? Abra sua Bíblia comigo em Apocalipse 8. Ao você abrir a sua Bíblia em Apocalipse 8, você vai encontrar Apocalipse 8 e 9, traz a descrição das sete trombetas. Só que antes de nós começarmos a estudá-las, eu preciso detalhar com você uma coisa. Existem várias interpretações. Hoje nós vamos estudar somente duas. E você deve escrever para nós, para que nós possamos passar para a sua casa, através do correio, através de e-mail, de várias maneiras que temos, de que você possa compreender ao estudar em casa, mais detalhadamente, cada uma destas coisas. Hoje eu vou explicar para você uma das apresentações que mostram as sete trombetas no passado e outra interpretação que fala das sete trombetas no futuro. Então, vamos estudar isso juntos, ok? As primeiras quatro trombetas, Apocalipse 8, do verso 6 em diante, eu vou ler com você. Diz o seguinte, Então os sete anjos, que tinham as sete trombetas, prepararam-se para tocar. O primeiro anjo tocou a sua trombeta e houve saraiva e fogo misturado com sangue, que foram lançados na terra, e foi queimada a terça parte da terra, a terça parte das árvores e toda a erva verde. As primeiras quatro trombetas, Apocalipse 8, de 6 a 13, mostram a desintegração do Império Romano, tanto do Oriente quanto do Ocidente, fustigado pelas tribos bárbaras, as quais prepararam o caminho para a Roma Papal. Tanto o livro de Daniel quanto o livro de Apocalipse profetizam que este poder religioso perseguiria durante 1260 dias, ou seja, 42 meses, e os que crescem, os que acreditassem na Santa Bíblia. A quinta e a sexta trombeta, descrevem a investida das tribos maometanas sob o comando de vários líderes, constituindo-se em outro poder que lutaria contra o cristianismo. E o que seria a sétima trombeta? A sétima trombeta apresenta o tempo do fim, quando o remanescente fiel proclamaria o Evangelho Eterno e a mensagem dos seus anjos a todo mundo. Que eventos sucederiam no tempo da sétima trombeta? Abra sua Bíblia Apocalipse 11, verso 15 a 19. Vamos ler Apocalipse 11, verso 15 a 19. Apocalipse 11, verso 15 a 19, diz o seguinte. O sétimo anjo tocou a sua trombeta e ouve no céu grandes vozes que diziam, Os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo e ele reinará para todos sempre. Você percebeu que na ocasião da sétima trombeta os reinos do mundo terão se tornado todos de Cristo? Porque agora, hoje em dia, os reinos do mundo não são de Jesus. pertencem a outro reino. Para todos sempre ele reinaria. As nações estariam iradas. E ainda a Bíblia diz, Chegou, porém, o tempo da tua ira, o tempo determinado para serem julgados os mortos, o tempo para dares recompensa aos profetas teus servos e aos santos e aos que temem o teu nome, e tempo para destruírem os que destroem a terra. E o interessante é que aqui nesse texto, dá uma olhadinha, o verso 19 do capítulo 11, diz assim, Abriu-se no céu o templo de Deus e a arca da sua aliança foi vista no seu santuário e houve relâmpagos, vozes e trovões e terremotos e uma grande chuva de pedras. As palavras de João, no sentido de que abriu-se o santuário de Deus, que se acha no céu, que eu acabei de ler, e que foi vista a arca da aliança no seu santuário, descrevem o lugar santíssimo, pois era ali que a arca estava, em sua imagem terrestre. Foi ali que Jesus entrou ao ascender aos céus, pois é ali que se encontra o trono de Deus. Isso está escrito em Apocalipse 3, capítulo 21. Quando Cristo sair do lugar santíssimo, terão terminado o juízo de selamento, sua obra mediadora e o tempo da graça, e terão lugar as bodas do Cordeiro. Em realidade, no Apocalipse se fala de duas ceias. Uma é a ceia de Deus, que se refere ao castigo dos ímpios, e a outra é a ceia do Cordeiro, que se refere à recompensa dos fiéis. Que conotação tem a grande ceia das aves, convocada por Deus, para aqueles que recusaram a graça salvadora de Cristo? Abre a sua Bíblia em Apocalipse 19, verso 11 a 21. Veja Apocalipse 19, vem explicando esta ceia de Deus. Apocalipse 19, verso 11 a 21. Vamos ler junto comigo? Eu faço questão que você procure, porque isso é muito importante que você entenda também. Veja bem. Viu o céu aberto, e apareceu um cavalo branco, e o seu cavaleiro chama-se fiel e verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre sua cabeça havia muitos diademas. Ele tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. Estava vestido com um manto salpicado de sangue, e o nome pelo qual se chama é o Verbo de Deus. Este é o próprio Jesus. Seguiu-no os exércitos que estão no céu em cavalos brancos e vestido de linho fino, branco e puro. Da sua boca saiu uma espada afiada para ferir com ela as nações. Ele as regerá com vara de ferro. Ele mesmo é que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Agora preste atenção no verso 16 em diante. No manto sobre a sua coxa tem escrito o nome Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então viu um anjo em pé no sol, o qual clamou com grande voz a todas as aves que voavam pelo meio do céu. Vinde, ajuntai-vos para a ceia do grande Deus, para comer-des carnes de reis, carnes de poderosos, carnes de cavalos e seus cavaleiros, carnes de todos os homens, livros e escravos, pequenos e grandes. Você percebeu que esta ceia, grande ceia, a ceia do grande Deus, se refere ao momento em que algumas pessoas se tornaram comidas de abutres, de aves de rapina? Esta é a ceia de Deus. Esta ceia de aves afeta o mesmo grupo descrito em Apocalipse 6, do versículo 15 ao versículo 17, o qual não pôde resistir à presença do Senhor, pondo fim à batalha do Armagedon. Aquela batalha do Senhor por não haver aceito, consciente e inconscientemente, a salvação em Cristo e consequentemente não haver se preparado para receber a Jesus. No final do milênio, serão destruídos definitivamente após ressuscitarem pela segunda morte, que será a morte eterna. E as bodas do Cordeiro? O que vem a ser as bodas do Cordeiro? Quem é a noiva com quem o Cordeiro se casará? Apocalipse 21, 9. Aí mesmo vira a página da sua Bíblia. Apocalipse 21, 9 diz, Então veio um dos sete anjos que tinham as sete taças cheias das últimas sete pragas e me disse, Vem, mostrartei a noiva, a esposa do Cordeiro. Continua lendo. E levou-me em espírito a um grande alto monte e mostrou-me a grande cidade, a Santa Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. E veja aqui em Apocalipse 19, o verso 7, 8, onde diz o seguinte, Regozijemo-nos e exultemos e demos-lhe glória, pois são chegadas as bodas do Cordeiro e já sua noiva se aprontou. Veja o que mais no verso 8, Foi-lhe dado que se vestisse de linho fino resplandecente e puro. O linho fino são os atos de justiça dos santos. Interessante, a referência aqui não é algo edifício ou a placa de igreja, pois o Apocalipse 19, 7 e 8 fala das pessoas justificadas pelo Senhor e que vivem em harmonia com a vontade de Deus. Quando foi que se manifestou o interesse de Cristo por sua igreja? Efésios, capítulo 4, verso 1. Ali diz claramente para nós, desde quando Jesus tem interesse por sua igreja querida, qual é a época que ele começou a gostar dela? Gostaria que você imaginasse que você pensasse no momento de um namoro. Efésios, capítulo 1, verso 4, diz o seguinte, Pois nos elegeu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Quando se concretizou o compromisso matrimonial? em Gálatas 4, verso 4, diz o seguinte, Quando enviou o seu filho no gênito, nascido de mulher, nascido sob a lei. Veja que coisa interessante. E Oséias, capítulo 2, verso 16, diz o seguinte, Naquele dia, diz o Senhor, me chamarás meu marido, mas não me chamarás então mais meu mestre. Veja que coisa interessante. Em Cristo fomos escolhidos desde a eternidade. Durante os tempos do Velho Testamento, as bodas foram anunciadas. Mas foi quando Jesus encarnou, se concretizou então o compromisso com sua igreja. Qual foi o dote que Nosso Senhor Jesus Cristo pagou por ter o direito de receber sua igreja que está nas mãos de Satanás desde o Éden? Quando foi que ele teve o direito de recebê-la como esposa? Vai para a sua Bíblia em 1 Pedro. Ali um pouquinho antes de Apocalipse, 1 Pedro, capítulo 1, verso 18 a 19. Eu quero ler com você. 1 Pedro, capítulo 1, verso 18 a 19. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, a qual por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Qual foi o preço? O preço foi o sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo. Meu amigo, minha amiga, o Senhor Deus tem mais, muito mais para nos dar. O preço que Ele pagou por mim e por você era impagável pela raça humana. Ser humano algum teria poder, condição, dinheiro, posses ou bens que pudesse pagar a dívida. Era muito alta. Portanto, o Senhor Deus resolveu dar de graça. De graça para nós. Por isso é pela graça. Mas para Deus custou um preço terrível. Custou a morte do Filho de Deus. A morte de um Deus. Deus encarnou, se transformou em homem, se transformou em gente por causa da sua e da minha salvação. E ofereceu então a vida do seu Filho no lugar da nossa morte. E este oferecimento trouxe a salvação que hoje você e eu podemos aceitar ou então não aceitar. Qual é a sua resposta? Mas eu lhe disse que eu haveria de comentar a respeito das outras, a outro tipo de interpretação que as trombetas possuem. Abra sua Bíblia comigo em Apocalipse, capítulo 8. Veja que coisa séria. Uma das interpretações diz que estas trombetas falam de um tempo em que estes acontecimentos simbolicamente já aconteceram no passado. Outra interpretação mostra estas mesmas trombetas para o futuro, um pouco antes do fechamento da porta da graça nesta terra. E eu gostaria que você prestasse atenção nisso agora. Veja bem que coisa interessante. Elas começam sua descrição, Apocalipse, capítulo 8, o verso 7 em diante. Eu vou ler com você. Se nós pegarmos isso de forma literal, não simbólica, você vai encontrar o que vamos ler aqui agora. Veja que interessante. O primeiro anjo tocou a sua trombeta e houve saraiva e fogo misturado com sangue que foram lançados na terra. Foi queimada a terça parte da terra, a terça parte das árvores e toda árvore verde. Eu vou comentar uma coisa com você. Você sabia que Deus tem duas maneiras de fazer chegar na terra a sua maneira de se fazer conhecer? A primeira é quando Deus age de forma direta. Outra, quando Deus age de forma indireta. A forma direta é quando Ele mesmo faz alguma coisa. Quando Ele toma nas mãos aquilo que Ele tem direito de fazer. Quando Ele toma justiça em suas mãos. E Ele faz com que os seres humanos recebam aquilo que estão sempre procurando. Aquilo pelo qual estão buscando que são problemas, dificuldades. Lembre-se que é Deus sempre que tem ido atrás dos seres humanos. Tem ido atrás dos seus filhos e buscado as pessoas. A outra maneira que Deus age é a forma indireta. É quando Ele age permitindo que Satanás venha agir. Porque Satanás, meu amigo, Ele tem muita vontade de atrapalhar, de matar, de destruir qualquer um de nós. Ele sabe que está perdido. Mas se Ele pudesse, Ele destruiria a humanidade completamente, inteiramente. E Ele só não faz porque Deus o detém. Deus sempre diz a Ele até aqui você vai, até aqui não mais. E sabe por que Satanás tem poder sobre você e sobre mim? Porque nós permitimos. Nós permitimos. Nós damos espaço para Satanás agir. E eu tenho que te dizer uma coisa que é aterrorizante. Meu amigo, Satanás nos acusa perante o céu. Ele chega para Deus e diz o seguinte, Senhor, eu preciso estar com aquela vida porque aquela vida tem procurado o meu reino. São quando nós buscamos, são coisas quando buscamos o seguinte, quando nós buscamos sensualidade, quando nós buscamos roubos, quando nós buscamos falar mal de alguém, essas são atitudes puramente satânicas do reino de Satanás. Satanás, então, tem acesso à nossa vida e por isso ele consegue agir. Veja que essa primeira trombeta será quando Deus permitirá que Satanás venha a agir. Por quê? Porque serão catástrofes que serão derramadas sobre esta terra. de forma cataclísmica e algumas universais. Essa primeira trombeta, por exemplo, descreve meteoritos atravessando a atmosfera e caindo em vários lugares da terra, queimando uma terça parte da terra, uma terça parte das árvores e ervas verdes. Você sabe no que eram usadas trombetas no passado? Toda vez que Deus queria chamar a atenção do povo para alguma outra grande coisa que ele faria, ele mandava que as trombetas fossem tocadas, fazendo com que o povo ficasse alerta. Essas trombetas, elas farão com que o povo entre em alerta, pensando o que eu estou fazendo nesse mundo. Veja a segunda trombeta. O segundo anjo tocou a sua trombeta e foi lançado no mar como que uma grande montanha ardente em fogo e tornou-se em sangue a terça parte do mar e morreu a terça parte das criaturas viventes que havia no mar e foi destruída a terça parte dos navios. Você conseguiu perceber? Essa segunda trombeta mostra um meteoro vindo e caindo em algum dos mares do mundo e criando ondas imensas tão grandes, destruindo tudo que viesse pela frente. Você consegue perceber tsunamis aqui? Queridos, quando Satanás age, este mundo sofre imensamente. todas as vezes que Satanás fez alguma coisa, você se lembra da história de Jó? Você se lembra o que ele foi capaz de fazer e ele usou o que mesmo? Não foram as forças da natureza? Satanás tem estudado articulosamente as forças da natureza. Ele tem seis mil anos de estudo, aliás, ele é o maior psicólogo que se tem notícia, o maior biólogo que esse mundo já viu. E não existe cientista nesse mundo que entenda um terço do que Satanás conhece. E eu gostaria que você estivesse observando essas coisas também. Veja agora a terceira trombeta. Observe junto comigo. Está no verso 10 em diante. O terceiro anjo tocou a sua trombeta e caiu do céu uma grande estrela ardente como uma tocha e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre a fonte das águas. Veja que são manifestações do céu. O nome da estrela era absinto. Essa palavra absinto significa coisa amarga. Significa algo que se torna infeccioso. Veja bem. A terça parte das águas tornou-se em absinto, envenenada, e muitos homens morreram das águas que se tornaram amargas. Você compreendeu o que é isso? Imagine os canais aquíferos. Tudo aquilo que existe no solo da terra, material radioativo, no momento em que caírem catástrofes como estas. E então não tivermos mais água potável para beber. Veja a próxima do verso 12 em diante. O quarto anjo tocou a sua trombeta e foi ferida a terça parte do sol, a terça parte da lua, a terça parte das estrelas, de modo que a terça parte deles se esfureceu. E a terça parte do dia não brilhou e semelhantemente a da noite. Queridos, imagine a sucessão em cadeias desses acontecimentos que a Bíblia descreve. meteoritos, meteoro imenso desta maneira a ponto de levar uma terça parte de todas as embarcações. Também os canais aquíferos por outro tipo de material vindo do céu e caindo e estraçalhando essa terra, estraçalhando os rios e as fontes das águas. O que aconteceria com os vulcões? Por que aqui na quarta trombeta se diz que a terça parte do céu e da lua vai se escurecer? Você consegue imaginar a quantidade de vulcões em erupção? Isso não é coisa séria? Queridos, eu quero estar preparada e eu quero que você esteja preparado também. Eu não quero te trazer medo, eu quero que você se torne uma pessoa sabedora que compreenda os detalhes do que Deus disse que haveria de acontecer no futuro porque Satanás é muito mais cruel do que eu consigo explicar. Satanás se ele puder ele destrói a sua vida em segundos e de sua família e das pessoas que você ama. Mas eu gostaria que você prestasse atenção no verso 13 do capítulo 8 diz enquanto eu olhava diz João ouvi uma águia que voando pelo meio do céu dizia com grande voz ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra por causa das outras vozes das trombetas dos três anjos que ainda vão te tocar. O que contém os próximos três anjos que vão tocar ainda as próximas três trombetas. Vamos ler junto comigo começa em Apocalipse 9 verso 1 isto é realmente impressionante eu quero ler com você o quinto anjo tocou a sua trombeta e viu uma estrela que do céu caía e foi lhe dado a chave do poço do abismo queridos essa é uma coisa tão séria aqui vem dando a descrição do momento em que Satanás vai tentar imitar a volta de Jesus você sabia que o maior desejo de Satanás era ser Jesus Cristo ele quer ser adorado como Jesus Cristo e ele então virá a essa terra tentar fazer-se passar-se por Satanás e se você ler o capítulo 9 você vai ver claramente do versículo 1 ao versículo 12 que aqui a descrição clara e exata de quando Satanás tentará fazer-se parecer por Cristo para ser adorado pela humanidade e ele tentará fazer com que pareçam-se anjos de Deus os seus próprios demônios e o pior de tudo é que nessa ocasião ele tentará fazer com que aceitem a ele e adorem a ele até mesmo os ateus porque aqui no verso 4 diz o seguinte foi lhe dito que não causassem dano a erva nem a terra nem a verdura alguma mas somente aos homens que não tem na sua testa o selo de Deus veja que isso é durante o selamento mais um detalhe a sexta trombeta e eu preciso passar rapidamente ela com você aqui é mostrado o sexto anjo tocou a sua trombeta e ouviu uma voz que vinha das quatro pontas do altar de ouro que estava diante de Deus é o verso 13 em diante do capítulo 9 a qual dizia o sexto anjo que tinha trombeta solta os quatro anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates e foram soltos os quatro anjos que estavam preparados para aquela hora dia e mês do ano a fim de que matassem a terça parte dos homens o número dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões e ouviu o número deles e aqui é descrito uma guerra bélica é o início do Armagedon queridos está profetizado que para essa terra haverão dias de completo extermínio de sofrimento de carnificina onde os seres humanos estarão brigando contra um contra o outro em nome do poder por quê? porque se afastaram da lei de Deus aquela que traz alegria que traz salvação meu querido minha querida entre em contato conosco fale conosco a respeito desses assuntos há muitas coisas que você e eu precisamos saber há muitas coisas que nós precisamos compreender e você foi chamado para ser vencedor não um perdedor você foi chamado para ter a vitória em nome do Senhor Jesus Cristo você foi chamado para estar no meio do povo que vence do lado das pessoas que foram chamadas para serem vitoriosas e não para morrer você não foi feito para morrer e o desejo do nosso Deus para você é este que você seja aquele para o qual Deus pensou planejou uma terra de eterna felicidade eu gostaria de orar com você não perca o nosso próximo estudo onde eu explicarei com mais detalhes todas as coisas que Deus espera dos filhos deles nessa terra até que ele volte eu gostaria de orar com você e com a sua família agora vamos orar misericordioso Deus e Pai que estás nos céus bendito glorioso santíssimo seja o teu nome quero te agradecer porque o Senhor não nos esconde o futuro e o Senhor deseja que os seus filhos entendam e saibam qual é a sua vontade e como estarem preparados para o dia que Jesus Cristo vai voltar abençoa essa pessoa que está do outro lado Senhor Deus que está ali em sua casa estudando e abrindo a Bíblia queira fazer com que ela possa compreender que dias difíceis virão mas que o Senhor prometeu que jamais nos deixaria que nossa responsabilidade hoje é nos entregarmos para ti completamente e inteiramente por isso abençoa essa pessoa para que tome hoje a sua decisão em nome do Senhor Jesus que está no lugar santíssimo do santuário celestial nós oramos e agradecemos amém até o nosso próximo estudo